Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vai, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós vermos as 30 novas fases que chegarão junto à DLC 2.0 do PES 2020, sim, tivemos uma lista vazada com as 30 novas fases que chegarão no game Essa lista tivemos acesso através da base de dados do jogo e também das novas fases que foram incrementadas no PES Mobile também, beleza? Então fica ligado até o final do vídeo que hoje nós revelaremos todas as 30 fases que componerão a DLC 2.0 de PES 2020 Só lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho pra trazer pra vocês, de todas as atualizações E tudo que rola, tudo que sai sobre PES 2020 também, beleza? Então vamos lá! Bom, pessoal, como vocês bem sabem, vamos ressaltar aqui rapidinho Daqui a um pouco mais de uma semana, no dia 24 de outubro A Konami estará liberando de forma oficial a DLC 2.0 do PES 2020 para todas as plataformas Lembrando que ela é uma atualização gratuita onde inclui diversos conteúdos para quem tem o jogo completo E hoje eu trouxe pra vocês algumas coisas que chegaram nela, como a DLC, como a Liga 2 italiana, né? A Série B italiana Chegará algumas fases, estádios e tal, mas hoje tivemos acesso a 30 fases A uma lista de 30 fases que chegarão junto a ela É claro que não serão todas, essas 30 talvez recebemos, talvez receberemos mais algumas Tipo alguma do Campeonato Brasileiro que não está nessa lista, por exemplo Mas aí teremos que esperar pra ver se isso realmente é o que vai acontecer Foto é que temos essa lista de 30 fases que chegarão na DLC 2.0 Que são fases que foram incrementadas na atualização do PES 2020 Mobile Sim, teve essas novas fases que foram lá inclusas Também algumas fases que estão na base de dados que foram incluídas na última atualização Para as plataformas e para o PC E chegarão sim também junto a DLC 2.0, pessoal E temos algumas dessas fases que foram liberadas Que foram vistas através das mini fases do PES Mobile também, beleza? E vocês estão aí na tela com as 30 fases que chegarão junto a DLC 2.0 Vamos falar delas quem são Temos a face do Heller, do West Ham, da Premier League, né? Essas faces são 12 da Premier League que chegarão Do Pride, do Leicester City, do Puck, do Norwich, do Nelson, do Arsenal, Willock, do Arsenal também O Messi, do Arsenal, Walker Peters, do Tottenham, o James, do Manchester United, o Chong, o André Gomes, né? E também o Garner, tudo do Manchester United e também o Tuanzeb Como vocês podem perceber, grande destaque para as equipes parceiras Principalmente para o Arsenal e para o Manchester United Tem outras equipes também que receberam algumas fases bem interessantes Mas lembrando que não pode apenas te bastar E talvez receberemos mais algumas outras Mas isso é o que temos até o momento Na League One recebemos uma nova face do Thiago Mendes Em São Paulo, atual do Lille Do Megan também Megan, atual do Lille também O Ossimen, também do Lille E também do Diallo, do PSG Essas faces que estão lá presentes no PES Mobile Tanto no PES Mobile também como na base de dados do jogo A Série A Italiana receberá três faces, pessoal Que é do Demiral, do Juventus Pinsoglio, também do Juventus E também do Castanhe, do Atalanta Grande destaque também para a Juventus Que é uma equipe parceira da Konami, né? Como vocês bem sabem Outros que é do Bar Leverkusen, do Bar de Munique Que é do Cuisance E também do Demir Bay Eu não sei se eu... Mano, eu tô falando muita merda nessa pronúncia Mas eu tô tentando, ok, pessoal? A La Liga receberá quatro faces Que é a do FAT, do Barcelona Que é aquele jogador que tá jogando pra caramba O Todibô, também do Barcelona Inac Pena, também do Barcelona E do Carles Pérez, também do Barcelona Então isso é bem legal Quatro novas faces para a equipe do Barcelona Principalmente de faces de promessas A Liga Nossa, que é a Liga Portuguesa Receberá uma face Maeda, do Marítimo E as equipes nacionais Que são as seleções nacionais Receberão quatro faces Polônia, Suíça, Dinamarca E também o... Não... Alemanha É Alemanha isso daí, cara? Não sei Tá escrito de uma forma ali um pouco diferente Mas são essas faces que estão presentes Que chegarão à DLC 2.0 Lembrando que não se bastará apenas essas Aí tá totalizando um total de 30 faces Mas eu acho que receberemos mais faces Por volta de 50 ou 40 Umas dois ou três, acredito eu, do Campeonato Brasileiro Que é uma face... São faces muito pedidas entre aqui nós Que somos do Brasil, né? Então esperamos algumas faces bem interessantes Sobre o nosso campeonato Temos algumas faces... Algumas dessas faces que vocês acabaram de ver Que foram liberadas Elas não foram liberadas Mas elas foram vistas através daquelas mini faces Que tem presentes no PES Mobile Isso sim, são faces que não estão presentes atualmente no console E que muito possivelmente chegarão na DLC 2.0 Pessoal, vocês estão com elas aí na tela Eu vou falar cada uma delas Mas vocês podem perceber a qualidade das faces, né? Que são sensacionais, ok, pessoal? E essas é a do Assunfete, do Barcelona Do Carles Pérez, também do Barcelona Do Cuis Sanzi, também do Bar de Munique Do... X-Mansk, que vocês estão vendo aí na tela O nome deles, que é da Polônia O Dere Mibay, do Barber Kilsen E também do Einstein, da Alemanha Ok, vocês estão vendo aí o nome deles aí na tela Que essas são as seis faces que foram vistas através da... Do PES Mobile Sim, eles estão apresentando no PES Mobile Mas também nas suas mini faces Que são utilizadas nas escalações Então são essas faces que estão lá Que, como você pode ver, não é nada de PES Mobile É sim nos consoles Então é essas faces que devem sim estar chegando, ok? Então muitas faces interessantes É claro que assim como eles começarem Isso que eu falei pra vocês foi vazado, ok, pessoal? Foi vazado da base de dados e também do PES Mobile Então não é nada oficial É oficial sim, porque... É oficial, vamos dizer que é confirmado Mas não é oficial porque não foi anunciado por eles Mas sim, assim que nós receberemos as primeiras faces Que devem começar a ser liberadas a partir dessa semana Pra semana que vem Que é quando a DLC será liberada Sairá na próxima quinta-feira da próxima semana Então assim eu vou começar a trazer pra vocês também, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Foi só pra trazer algumas novas faces que chegarão junto à DLC Lembrando que eu só citei o nome da maioria, né? Porque não temos imagens liberadas ainda de como elas estarão no game, ok? Mas assim que eles começarem a liberar as primeiras imagens Eu vou trazendo pra vocês todas elas Lembrando que deixe o seu like e se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima E falou! E it feels like I am just too close to love you There is nothing I can't really say I can't lie no more I can't hide no more Got to be true for myself Tchau, tchau.